Música 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 Aqui é Fernando Andrei passando mais uma vez Para desejar, né desejar uma ótima noite para você, para os amigos ouvintes da Rádio Vale do Sol, dia 27 de agosto de 2024, 16 graus em Votorantim, hoje dia do psicólogo, dia do psicólogo, do corretor de imóveis São Celestino I e também de Santa Mônica, para não fugir o costume de sempre estar trazendo uma informação para o amigo sintonizado na Rádio Vale do Sol, essa rádio que está fazendo sucesso em Votorantim, em toda a região e no mundo inteiro, alcance infinito pela internet e também pelas mídias digitais, Facebook, pelas lives, pelos streamers, então Newton, a Rádio Vale do Sol está show de bola e Fernando Drey está sintonizado todos os dias, acompanhando a programação do amigo Newton Grilo, pedi para você colocar também um sucesso do Jean Giovanni, sua vez, baita sucesso do começo dos anos 90 e sertanejão bom, oferecer para todos os ouvintes, amigo sintonizado na Rádio Vale do Sol, vai o abraço do amigo Fernando Andrei. Um dia você vai lembrar dos meus beijos e a saudade vai lhe fazer chorar. Quando o vento penetrar em sua janela e a saudade vai lhe fazer chorar. Se o meu perfume lhe tirar o sono, você vai sentir o quanto é doido, uma vida tirada no abandono. Chamará por mim, mas se eu lhe ouvir, não lhe atenderei, pois tanto tempo por você eu chorei, e você melhor me aliviar. Chorará sozinha, não ter as minhas mãos, pra enxugar o seu pranto. Pois matou em mim todos os encantos, agora é sua vez de sofrer e chorar. Beleza demais, não? Vocês gostaram? Bonito, né? Tudo que é bom a gente toca aqui pra você, você e vocês aí na Rádio Web Vale do Sol. Porque vocês são importantes pra nós aqui da Rádio Web Vale do Sol. Bom? Bom demais. E bom demais fala, Fernando Andrei, meu grande amigo, a Rádio Alista também. Boa noite, Nilton Grilo. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Web Vale do Sol. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2024, 20 graus em Votorantim. Aqui quem está falando é o amigo Fernando Andrei, passando pra prestigiar o programa do nosso amigo Nilton Grilo, e acompanhar a programação dessa rádio que está atravessando fronteiras, que é a Rádio Web Vale do Sol. Hoje, dia 28 de agosto, é o dia dos bancários, né? Passando pra informar vocês, né? Como todo dia a gente dá uma passadinha como de costume, né? E a gente gosta de estar trazendo informação pro nosso amigo ouvinte, né? E também gostaria de fazer o meu pedido musical, Nilton, né? Hoje eu gostaria de ouvir a música do Chitãozinho Chororó, debaixo do cobertor, né? Aproveitar esse comecinho de noite, já está começando a esfriar, né? Esse modão sertanejo aí, debaixo do cobertor, né? Fica o abraço do nosso amigo Fernando Andrei, e uma ótima noite a todos. A todos os ouvintes e também ao amigo Nilton Grilo. Tchau, pessoal. Boa noite. Você deixou minha cama cheia de preocupação Meu travesseiro reclama Por que tanta judiação? Minha noite é um pesadelo Que não se acaba mais Volte logo ao meu apelo Estou sofrendo demais Debaixo do cobertor O lugar está reservado Do jeito que você gosta Bem quente e perfumado Para acasalhar seu corpo E espera o meu calor Quando o amor é de verdade Dois não ficam na saudade Embaixo do cobertor Bailará Vale do Sol É a sua alegria As melhores músicas sertaneja Você ouve aqui Rádio Web Vale do Sol Programa Nilton Grilo E você O Cricri de Votorantim É nóis mesmo É nóis Juntos me chorando Aqui com vocês Oi aí Zé Rosa O Pessoal de Tarte José Carlos Gonçalves Ah O programa Retado Não dá destino Igual A referência Para todo Da orquestra Zé Franco Serocaba Olha o violerão Da orquestra Está vendo Esse é campeão Não tem como dar para você Arrebenta As 10 cordas de aço No dedo Não tem como dar Não é fácil não Olá amigos ouvintes Aqui o amigo Fernando Andrei Falando E passando Para desejar Uma ótima noite De sexta E um bom fim de semana Para todos vocês Amigos ouvintes Da Rádio Web Vale do Sol Hoje 6 de setembro De 2024 Aqui onde estou Newton 21 graus Em Votorantim Hoje Sexta-feira Dia 6 É o dia do Alfaiate Veja que interessante Newton Esta aqui é uma das profissões Mais antigas do mundo Então rapaz E hoje eu vou pedir Para você tocar um modão Um modão Daquele Bem chonado Já foi gravado Por Por muita gente Por muitas duplas O original Se não me engano É do Barreirito Mas eu queria ouvir Com Maurício E Mauri A música Amaremos Fica o abraço Do amigo Fernando Andrei Ao amigo Newton Grilo E aos queridos Ouvintes da Rádio Web Vale do Sol Esta rádio Que está Atravessando Fronteiras Tchau pessoal Boa noite Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum Entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci Para ser seu E você Para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo O que sentimos Nas coisas Que falamos E nos beijos Que trocamos Descobrimos Que a felicidade Só depende De nós dois Vivendo juntos Por isso A impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor Não tem tempo Ou idade Ele é puro Demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo Se acabe E a morte Aqui nos separe Em outra vida Nos encontraremos E outra vez Amaremos Amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor Nosso amor Não tem tempo Ou idade Ele é puro Demais É profundo Ele vive em nós Ele vive em nós Mesmo que o mundo Se acabe E a morte Aqui nos separe Em outra vida Nos encontraremos E outra vez Amaremos Amaremos Música 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 Música